Olá, bom dia pra você. O governo federal anuncia fim da emergência para a Covid-19 no país, mas o Ministério da Saúde reforça que a doença ainda não acabou. Você vai ver o tratamento especializado que o SUS oferece para pacientes com hemofilia. E veja também, Força Tarefa une esforços para acelerar a regularização fundiária em todo o país. Segunda-feira, 18 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal anunciou o fim da emergência em saúde pública para a Covid-19. Quem explica melhor pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia, Natália. Bom dia a todos, né? Isso mesmo. Essa decisão foi comunicada ontem à noite em cadeia nacional de rádio e televisão pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A emergência sanitária estava em vigor desde o dia 3 de fevereiro de 2020. Segundo o ministro, o motivo é a melhora do cenário epidemiológico da Covid-19 no país, o avanço da vacinação e a capacidade de assistência do sistema único de saúde. Queiroga ressaltou que até agora a campanha de vacinação contra a Covid-19 é a maior da história do país. O governo federal já distribuiu mais de 476 milhões de doses de vacina. No pronunciamento deste domingo, Queiroga disse que apesar da decisão, o Ministério da Saúde vai continuar monitorando a situação da Covid-19 no país. Vamos ver. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Em total respeito à Constituição Federal. Ali, daqui a pouco, né, às 10 horas da manhã, o ministro Marcelo Queiroga vai conceder uma entrevista coletiva para explicar essa decisão, né, do fim da emergência em saúde pública. Essa entrevista coletiva vai ser transmitida ao vivo nas redes sociais do Ministério. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. E nesse domingo foi celebrado o Dia Internacional da Hemofilia. A data foi criada para chamar a atenção e ampliar a discussão sobre o tratamento adequado para essas pessoas. Os irmãos, João e Yuri, foram diagnosticados com hemofilia nos primeiros anos de vida. Desde então, as idas ao hospital viraram rotina. Hoje eu doei ele, ele me ajuda, igualzinho. A mãe dos pequenos sabe que a doença não tem cura, mas diz que o tratamento ajuda a melhorar a qualidade de vida dos meninos. Não tenho do que reclamar, não. Graças a Deus o SUS está aí. Ele proporciona toda a medicação para eles. A gente tem todo um controle sobre a hemofilia. Eles liberam para a gente estar aplicando em casa, fazendo a domicílio com o tratamento, com o treinamento que a gente tem, que é proporcionado através do hemocentro. É muito tranquilo, muito bom. Cerca de 13 mil pessoas são portadoras de hemofilia no Brasil. A doença genética, considerada rara, reduz a presença de uma proteína no sangue responsável pela coagulação. A gente tem hoje a profilaxia, que consiste na reposição do fator independente de eu ter sangramento ou não. E se eu tiver alguma intercorrência hemorrágica, daí eu preciso tomar uma outra dose, o tratamento sob demanda, para que eu restaure a minha coagulação. No Brasil, o tratamento da hemofilia é realizado praticamente de forma exclusiva pelo Sistema Único de Saúde e é feito por meio da rede de 32 hemocentros em todas as regiões do país. Em 2021, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de um bilhão de reais para a compra de medicamentos previstos no tratamento de doenças hemorrágicas hereditárias. Para este ano, o governo anunciou que deve investir mais de um milhão e 800 mil reais na compra desses medicamentos. É um tratamento garantido pelo Ministério da Saúde para a vida toda e é um tratamento que é feito de modo multidisciplinar. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, nós somos um ambulatório multidisciplinar aqui, onde tem o atendimento médico, tem o atendimento odontológico, tem o apoio de fisioterapia, porque como os sangramentos ocorrem mais em articulação e músculo, a gente precisa ter uma saúde articular importante, a gente precisa ter essa recuperação. Então, a gente faz um tratamento preventivo na fisioterapia e um tratamento corretivo também na fisioterapia. Os casos de dengue no país aumentaram nos dois primeiros meses deste ano. E o Ministério da Saúde alerta para a importância do combate ao mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika. O cenário é de atenção. O número de casos de dengue no Brasil cresceu 35% nos dois primeiros meses do ano, em relação ao ano passado. Foram 30 mortes e mais de 128 mil registros. O jornalista Fernando Brito fez parte dessa estatística. Pegou dengue duas vezes. A primeira vez foi em outubro de 2020, quando eu tive covid. E a segunda vez foi agora, em janeiro de 2022, quando eu também tive rabidomiólise, né? Que é uma doença que afeta os rins. Nas duas oportunidades, os sintomas foram dor de cabeça, dor no corpo, febre. A pandemia restringiu o trabalho dos agentes de saúde, mas a população pode agir. Não é só a dengue que o mosquito transmite. Casos de chikungunya e zika também são registrados. A ação principal de combate ao mosquito, a Aedes aegypti, é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente. Entre os municípios que mais registraram casos da doença, Goiânia, em Goiás, está em primeiro lugar, com mais de 13.600 ocorrências. Depois vem Brasília, com mais de 8.500 casos. Palmas, no Tocantins, com quase 6.500 casos. E em quarto lugar, Sinop, no Mato Grosso, com quase 2.800 casos. O trabalho dos agentes comunitários de porta a porta foi retomado no semestre do ano passado. Novas metodologias e um novo produto de origem biológica estão sendo usados para tratamento dos criadouros do mosquito. Temos trabalhado com novos inseticidas para o controle focal, controle dos criadouros, como é o caso do espinozade, que é uma molécula de origem biológica para evitar que os mosquitos nasçam. Mais de 23 milhões de reais vão ser repassados para promover a saúde de crianças em situação de pobreza. Segundo o Ministério da Saúde, prefeitos e governadores devem priorizar medidas de prevenção à obesidade e à desnutrição infantil. 20% dos brasileiros estão acima do peso, segundo o IBGE. E quase 13% das crianças entre 5 e 9 anos têm obesidade. Por outro lado, a falta de calorias e nutrientes podem causar anemia, problema que prejudica principalmente os brasileirinhos mais pobres. Mais de 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica no mundo, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas de 2021. Aqui no Brasil, o número de óbitos infantis decorrentes da doença que vinha caindo nas últimas décadas voltou a crescer com a pandemia e a crise econômica. A plataforma DataSus registrou cerca de 3 mil mortes entre janeiro e setembro do ano passado. Para reverter esse cenário, o governo federal decidiu investir 23 milhões e 500 mil reais em ações preventivas. Os recursos serão enviados aos estados, municípios e distrito federal para reforçar o controle de casos de desnutrição e obesidade em crianças. É possível fazer um planejamento adequado de como o recurso vai ser feito e, idealmente, esse planejamento também deve ser feito com áreas que conversem com a alimentação e nutrição. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o recurso é usado anualmente na capacitação de nutricionistas. Uma possibilidade de orientar as políticas públicas municipais de alimentação e nutrição. Foi lançada a campanha de prevenção de acidentes do trabalho para reduzir mortes, incapacitações e doenças ocupacionais. Neste ano, a meta é conscientizar que todo o país lucra quando o trabalhador recebe proteção, segurança e ações em prol da saúde. Juliana é engenheira civil e especialista em segurança do trabalho. Ela coordena o treinamento de empregados em canteiros de obra, lugares com grande risco de acidentes. Juliana quer ajudar a reduzir as ocorrências no setor. A construção civil tem diminuído o índice de acidentes de trabalho em função de tudo que está sendo feito e implementado nas empresas para preservar a saúde e a segurança dos seus trabalhadores. Este ano, o Brasil ganhou novas normas sobre segurança do trabalho e a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de 2022 pretende divulgar as mudanças implantadas pelo governo federal. O foco é o trabalho conjunto de patrões e empregados na identificação de perigos e avaliação de riscos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A gente sabe que acidentes e doenças representam vidas perdidas, mutiladas, incapacitações, sofrimento a todos e custos para todos. Para os trabalhadores, o gerenciamento de risco, além de salvar vidas, aumenta a satisfação no trabalho, evita a redução de salários e as despesas médicas. Muitas vezes aquele risco, aquele perigo que está ali, ele não oferece, não tem cheiro e não tem cor. Por exemplo, a energia elétrica. E ela pode vir, um segundo, tirar uma vida de um trabalhador ou deixar uma grande sequela. Os empregadores também aprovam as novas regras trabalhistas. É algo que traz uma capacidade de integração entre todo o conhecimento técnico, toda a parte do processo produtivo e uma visão de gerenciamento. Isso é muito importante. Nós não temos vida de videogame, né? Pede uma, vem outra. É uma só. O governo federal realiza uma força-tarefa para entregar 50 mil títulos de propriedade rural até o fim deste mês. É o Abril Verde e Amarelo que pretende acelerar a regularização fundiária em todo o país. O agricultor Raimundo vive há 20 anos no assentamento Cunha. Na propriedade, ele planta mexerica, além de outras culturas como milho, feijão e mandioca. Há uma semana, recebeu o tão esperado título definitivo da terra. E para ele, o documento representa a segurança. A gente já trabalha com mais confiança aqui agora, assim, que eu tenho o título, tenho o documento do meu nome, aí é mais tranquilo, né? O assentamento Cunha, localizado na cidade ocidental, em torno do Distrito Federal, tem hoje 62 famílias. Muitas delas aguardam o documento há décadas. Só a gente mesmo que sabe o valor e a felicidade que a gente tem, né? Porque a pessoa está com o título na mão, é saber que a terra é sua agora, né? De 2019 a março deste ano, já foram emitidos mais de 337 mil títulos a beneficiários da reforma agrária. E este mês, o governo federal iniciou uma força-tarefa para entregar títulos de propriedade rural definitivos e provisórios em diversos estados brasileiros. O processo de regularização fundiária de titulação é prioridade do governo federal. Somente no primeiro trimestre deste ano já foram mais de 60 mil documentos emitidos. E agora ir a campo e continuar nesse processo e também entregando à medida que isso for sendo produzido. Segundo o INCRA, na força-tarefa serão atendidos dois grupos. As famílias que já estão assentadas em projetos ligados ao INCRA e pessoas que têm posse anterior a 2008 de suas terras e que nunca foram regularizadas. Para o Paulo, que também é produtor, o título da terra traz novas oportunidades de crescimento. Nós estamos aqui há mais de 20 anos, agora veio essa regularização que para a gente, para a comunidade, para o assentamento, é fantástico. A partir daqui a gente pode se autodenominar donos, mesmo pagando o título, ainda tem alguma pendência junto ao INCRA por questões de leis. Mas a partir de agora, com esse título na mão, a gente pode se sentir realmente empreendedores, produtores. E a gente fica por aqui, você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri